Eu soube que você teve problemas com câimbras durante seus jogos e a gente trata muito dessa parte de saúde no blog. Acho que é muito interessante você contar um pouco como que eram essas suas câimbras, que eu sei que foi muito duro, e quais foram as causas dela? Bom, eu tive dois eventos com câimbras que me marcaram muito. E uma foi numa época que eu estava jogando um torneio patrocinado pelo Bradesco, que era meu patrocinador em Curitiba. E eu não tinha me alimentado direito e tive uma câimbra muito forte na hora da conferência de imprensa e depois no almoço de encerramento do evento. E a segunda vez, que foi mais sério, foi numa Copa Davis lá no Rio de Janeiro, contra o Uruguai. A gente estava jogando num calor muito forte lá no Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro. E no terceiro dia a gente estava ganhando dois a um, eu joguei o primeiro dia cinco sete, a dupla foram cinco sete, no terceiro dia, no terceiro sete, eu tive uma câimbra generalizada. Aí tive que tomar, fui para o hospital, fui ficar fazendo um tratamento de hidratação. Quer dizer, foi uma coisa perigosa que eu podia ter uma coisa mais séria. Mas isso tudo foi a culpa lógica minha de não ter me alimentado adequadamente para o esforço que eu estava fazendo.